Oi gente, sou a Mari. Oi gente, sou a Sophie, porque ela não tá aqui. E hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal, que é Abandonei a minha irmã no meio do lago. Roda a vinheta, uuuuh. Uuuuh. Bom gente, no vídeo de hoje estou aqui pra fazer uma trollagem com a Sophia. Tanto que ela não está aqui, como vocês estão vendo. Enfim, mas antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo, que temos 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, às 6 horas, e vocês não podem perder nenhum. E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, irmãscaliano, marianacaliano.oficial e sofiacaliano. Sigam a gente, que tá tudo aqui na descrição. E a nossa caixa postal também tá aqui na descrição do vídeo. Quem quiser mandar algum milho, estou aqui, ó, aceitando. Então é isso, gente, só não esqueçam de apagar o endereço. Então, agora vamos pra trollagem. É o seguinte, nós estamos aqui no lago, né, que a gente veio aqui passar no... Aqui no Juiz de Fora, o Ano Novo. Inclusive, Feliz Ano Novo, tem um jogo aqui no Jogos. Enfim, aí a gente tá aqui nesse lugar que a gente... Aqui é o lago, essa daqui não é a casa que a gente tá, mas enfim. Agora a gente vai começar a trollagem. Só que eu vou chamar alguém pra me ajudar, porque eu vou empurrar ela numa boia que eu vou mostrar pra vocês. Só que aí eu vou precisar de ajuda, porque eu vou estar filmando e alguém vai empurrar, porque eles são mais fortes. Então, é isso, gente, bora começar essa trollagem. Então, deixa muito like, ela pode ficar muito nervosa comigo. Então, bora lá pro vídeo que eu vou chamar agora a dor do Matheus e a Luana. Eu vou falar com o Breck, que o Breck tá aqui na frente. E aí eu vou falar logo com ele pra ele me ajudar a minhas trollagem. Então é isso, gente, bora. E, ó, deixa aqui o que vocês acham que a Sofia vai ficar. Como que vocês acham que ela vai ficar, se ela vai ficar brava. Então é isso, gente, bora. Peguei aqui, ó, o Breck tá aqui. E é o seguinte... E aí, gente? Vou falar pra ele agora que eu vou trollar a Sofia. Ela tá ali no lago e aí a gente vai andar na boia, né? Vou chamar ela pra andar. Só que nisso, ela vai tá... A gente vai empurrar ela lá pro meio do lago. Abandonar ela. Não acredito que ela vai fazer isso. Então, é isso, gente. O Breck vai me ajudar e a Luana e a Duda... Se ela for muito estressada, a culpa é do Breck, tá, gente? Viu, Lili? O que que a gente vai trollar a Sofia abandonando ela ali no lago? Caramba, a correnteza tá muito forte. É, mas a gente vai botar ela ali em cima da boia e empurrar. Por isso que eu chamei vocês, porque eu vou estar filmando. Porque vocês têm mais força pra empurrar, entendeu? A gente quer que empurrar a Luana. Isso, gente. Se der ruim, a culpa é deles. Eles que vão empurrar. Então, ó, a Sofia tá ali na ponta do lago. Olha aqui. Ela tá lá por ali. Aqui é a entrada, bem na entrada do lago, porque a correnteza tá forte. Então é isso. Agora vamos chamar ela, vou filmar escondido e a gente começa a trollar. Gente, é o seguinte. Agora a gente vai lá. Eu vou esconder a câmera aqui e aí a Duda vai lá falar. Eu vou começar falando pra gente ir na boia. Não, a gente vai. E você vai falando, é, vamos na boia. E é isso. A boia tá ali. É, é aquela boia ali, gente. Não vou mostrar. Mas ela é bem grande. Então bora, gente. Tá fundo o lago ainda. Vai, tá filmando escondido. Só, sim, vamos na boia. Vamos na boia, só. Tá todo mundo aqui. Agora a gente vai aproveitar e ir lá na boia. Vou empurrar você, Duda. Vamos lá na mão de vocês. Vai lá longe. Não, não precisa ir lá não, gente. Só vamos ficar ali na boia de boa, eu acho melhor. Gente, se não eu não dou pé e eu não vou conseguir nadar, gente. É verdade. Tá muito frio. Você não vai não mais? Eu vou também. Vamos lá. Gente, a gente tá indo lá pra boia. Ela não viu a câmera. Bora. Óbvio, um sol, né? Graças a Deus, gente. Não aguenta uma machuca. Olha só, essa boia é muito boa. Eu que sou. Ô, Matheus, bota a boia ali que aí eu pulo e vocês virem levantando. Você prefere pular primeiro? Ah, porque senão pode pular em cima de você, né? Não. Senão, você pode... É, melhor, melhor. Vai. Calma, eu vou pular e viva que você está chegando na boia. Acho melhor você subir primeiro e aí a gente... E aí você vai nadando, tal. Isso. Vem, gente. Empurra ela lá. Sofia, olha pra cá. Eu tô gravando. Te abandonamos. Te abandonamos. Gente, abandonamos ela aí, ó. Tchau, Sof. Tchau, Sof. Vamos jogar. Tchau. Gente, porque ela tá no meio e o Matheus não puxa muito forte. Ela tá sentindo e é junto. Ai, gente. O pior é que tá fundo, gente, o Mar. Então, tipo, o Marão... E como é que ela vai trazer a boia? Não, não, vamos deixar ela. Vocês querem... Tipo, ela tem que trazer a boia e vir, então é impossível. Não, mãe, deixa ela. E aí, Sof, tá gostando? Por quê? Tá tão lindo. Deita aí, aproveita a vibe. Ó, já tá lindo. É bom que a gente consegue gravar um vídeo. Minha irmã passou a noite no lago, olha no que deu. Daqui a pouco a gente traz mais comida pra você. Bora, vai ela, né? Não, mãe, sai daí, mãe. Porra, mais ela. Não tem essa coragem, não. Ai, mãe, para. Que isso? Tá ajudando ela. Tá atrapalhando o vídeo. Vocês já não deixaram ela no meio do nada? Agora eu vou ter que trazer ela de volta. Ó, vou te derrubar também, Liana. É, a gente derrubou vocês duas, eu, hein? Deixa ela, mãe. É bom que ela fica mais em contato com a natureza. A minha mãe sabe da trollagem. Gente, a minha mãe não abandona ninguém, tá? Ela sabe da trollagem. Pelo amor de Deus. Não vai tacar rete na minha mãe, não. Meu Deus, calma. Como é que ela vai subir na boia, gente? Mô, mô, mô. Calma, fica preparado, Matheus. Ai, meu Deus. Tudo bem, Zambi? Viu? Deu um mergulhinho aí, agora vai ficar mais fresquinha. Ela não tá conseguindo subir. Matheus, ela tá precisando de ajuda. Matheus, pula. Pula, Matheus. Nossa, o que que a gente inventou essa trollagem? Meu Deus. A gente inventou essa trollagem, mas não deu certo. Vou lá pegar ela. Agora você vem salvar, né? Gente, eu não sei, juro, o que a gente faz. Mas Matheus vai pegar ela e aí a gente volta e fala... Solta ela aí, solta ela aí. Já ajudou subindo, deixa ela. Vamos deixar mais um pouquinho, Matheus. Deixa ela aí, deixa ela aí. Pronto. Aproveita, Sophie. Gente, eu tô vendo já a minha mãe daqui a pouco ajudando. Meu Deus. Uma hora depois... Gente, passou um tempo e ó... Matheus também se... Matheus foi, se rendeu. Eles estão mais longe. Eles estão mais longe ainda, olha isso. Deixa eu botar aqui. Tá muito longe daqui, gente. Minha mãe já tá aqui. Ela caiu, não? Foi, Matheus. Matheus. Agora ela foi tão nervosa. Caraca, olha onde ele abandona ela. Bota no 05 pra galera aqui. Ô, gente, já não chega não, coitada. Matheus, pega ela. Acho que já deu, gente. Ela tá muito longe. Gente, olha a distância. Tá muito. Já chega, Matheus. Vai lá, vai lá, gente. Gente, acho que a gente passou muito do limite. Olha isso. Ela tá nervosa, não tá? Ela tá nervosa. Então é isso, gente. Agora eles vão lá buscar ela. E quando ela voltar aqui... É, a gente volta aqui. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ela tá, gente. Mas olha isso. Ó, gente. Pegou a Sofia. A Duda pegou ela ali. E o Matheus tá pegando a boy. Eles estão voltando agora pra cá. E aí a gente vai ver como é que a Sofia tá aqui. O que ela achou? Eu acho que ela tá muito brava, gente. Depois dessa... Então é isso. Gente, mas elas estão muito longas. Olha isso. Olha a distância. Mas então tá, né? Deu certo. Pelo menos conseguimos pegar ela. Agora o Matheus tá ali na dificuldade de pegar a boy. Ah, não. Tá voltando. Chegaram, gente. Ó, o Matheus chegou com a boy e elas. Ai, quero a dela. E aí, Sofia? O que você achou? É só uma brincadeirinha. Quem empurrou foi a Duda e o Matheus, tá? Foi trollada legal. Ela nem suspeitava. Vem cá, Sofie. Vem cá, vem cá. Parei, parei. Parei, parei. Calma, Sof. Calma, calma. Eu vou chamar ali. Dá, dá. Ela menos dá um oi pro vídeo. Não. É pro nosso canal. Dá um oi. Você me deu um tapa. Vem finalizar. Finaliza o vídeo, mãe. Finaliza o vídeo comigo. Gente, esse foi o vídeo. Meu Deus. A gente é doida. Olha isso, ela tá triste. Gente, é isso. Acabamos pegando pesado. Ela tá triste. Tá chorando. Olha. Dá tchau. É isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.